Se vocês fossem jogadores de futebol e ficarem sem time, procuraria em outro lugar para jogar, no jornal? Essa aqui é outra minha história no canal De Virada, porque a partida só termina quando o juiz apita. Ainda está na grande área, rabiscou o pé direito, bateu para o gol! De virada! A camisa que entorta o varal! O Brasil vira o jogo! A história que vamos contar hoje aconteceu na Argentina, principalmente na cidade de Catamarca. A 300 quilômetros do centro da cidade tem um time que se chama El Arenal de Belém. E nesse time estavam precisando de vários jogadores. E os caras todos não tiveram melhor ideia que publicaram no jornal local que estavam precisando de jogadores de 22 a 30 anos. E nas seguintes posições. Cegueiro esquerdo, volante de contenção, volante criativo e número 9, ou seja, ponta de lança. Isso aqui, vocês acham que deu certo? Que deu errado? Realmente deu muito certo, porque nessa temporada que eles colocaram esse informe, todos os jogadores foram encontrados pelo jornal e jogaram esse ano a Liga da 5ª Divisão Argentina. Agora, vocês me falem, vocês ligariam para o telefone e mandariam o e-mail que eles colocaram nas informações para jogar futebol? Vocês acharam uma boa ideia do que fez esse time de futebol? Por favor, coloquem nos comentários outras ideias que vocês tiverem para conseguir esses jogadores, e obviamente de uma forma barata, porque imaginem o que deve ser o salário de um jogador de 5ª Divisão e o que tiveram que apelar para poder chamar a novos jogadores. Pessoas que, de repente, nem eram jogadores de futebol, mas que, pelo afã de poder conquistar a glória, se inscreveram nesse processo seletivo e entraram no time El Arenal de Belém. Acham bacana? Não acham bacana? Por favor, coloquem nos comentários. Não se perdem nas outras histórias que temos aqui, as minis histórias, no canal de virada. E nos estamos indo embora, porque o juiz está pronto para apitar. Espero que tenhamos ganhado de virada juntos. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.